Madrugada do dia 25 de fevereiro de 2021, amanhecendo o dia já, eu tô me arrumando aqui pra ir trabalhar presencialmente na secretaria, mas trabalhei praticamente a madrugada inteira em casa. Eu gostaria muito de olhar pra você e falar, bom dia, tem uma boa notícia pra lidar, mas infelizmente eu não tenho. Todos os mais de 300 leitos de UTI que nós criamos em Rondônia especificamente, exclusivamente pra atendimento de pacientes com Covid-19 estão lotados e nós temos fila de espera nesse momento. Nós mandamos mais de 90 pacientes pra outros estados, mais de 60 entubados em UTIs aéreas e os estados lá fora não estão mais cedendo vagas pra gente porque eles não têm, as taxas de ocupação de leito de UTI lá também estão aumentando. Nós conseguindo, nós estamos continuando atendendo pacientes do Amazonas, muitos pacientes entubados, pacientes moderados que evoluem pra intubação e vão pra UTI. Essas cepas novas em Rondônia, tem várias delas, elas são mais infectivas, transmite-se mais o vírus de uma pessoa pra várias outras pessoas. E nós estamos observando outras características, 44% das pessoas que estão morrendo não tinham nenhuma comorbidade, estão morrendo pessoas mais jovens. Além de reinfectar, pessoas que tiveram a primeira cepa, às vezes assintomática ou pouco sintomática, tiveram, estão tendo outras cepas agora de forma mais grave e até falecendo, jovens inclusive. E aí o meu recado é pra você que aglomera, você que tá fazendo festinha, você que não tá usando máscara, reuniãozinha e bebedeira, esse recado é pra você. Nós não temos leito de UTI pra sua mãe, não tem leito de UTI para o seu pai, para sua tia, para o seu filho, para sua namorada. Nós não temos leito de UTI pra você. Ah, mas eu tenho condição financeira, eu vou pro particular, o particular está cheio também. Ah, eu vou pra São Paulo. Os grandes hospitais de São Paulo estão todos lotados. nós precisamos nos cuidar. Cepa nova está aí, leitos lotados, não estão aceitando pacientes fora. E eu não estou conseguindo aumentar, nós não estamos conseguindo aumentar leitos de UTI. Essa noite nós tivemos que fechar 5 leitos de UTI por falta de médicos no Cero. O Cero tinha 50 leitos de UTI e tem 10 médicos com Covid lá, a vacina não tá fazendo efeito ainda, demora uns dias pra fazer efeito. Eu não consigo ampliar, não tenho mais médicos nem pra manter os leitos que eu tô tendo, imagina pra ampliar leitos. Nós estamos com muita dificuldade. Os profissionais de saúde estão exaustos, física e mentalmente, não estão conseguindo mais trabalhar. Estão trabalhando porque são guerreiros, porque são aguerridos, porque são fortes, porque estão vendo as pessoas morrerem e não querem que pessoas morram, querem salvar vidas. Não adianta o governo trabalhar, o governador trabalhar 24 horas por dia. A Secretaria de Saúde trabalhar 24 horas por dia, um batalhão de gente trabalhando, profissionais, no Estado inteiro, se você não fizer a sua parte. Eu preciso contar como você, cidadão, com você que é cidadão, como eu. E eu não sei mais o que fazer pra contar com você, porque quantas vezes a gente tem falado e eu tenho visto que tem gente que não tem obedecido. Mas eu preciso falar de novo, preciso contar com você. Repito, não tem vaga de UTI. Pra você, que é rico, que é pobre, homem, mulher, novo, velho, não tem vaga de UTI. E estamos com dificuldade de aumentar, até de manter os leitos. Que Deus nos abençoe e nos livre dessa pandemia.